Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do avião, o canal que conta a história da aviação. Dessa vez vou te falar um pouco mais sobre Bamberdeer BD7001A10 Global 6000. Aeronaves na Labasse 2015, o Bamberdeer Global 6000, é um jato executivo de ultra longo alcance intercontinental, oferecendo mais espaço interno que seu concorrente mais próximo, sendo que nenhuma outra aeronave da mesma categoria tem as mesmas capacidades de altas velocidades. Bastante semelhante ao seu irmão Global 5000, no design externo e interno, porém o 6000 é um pouco maior em cumprimento, além de alcance elevado e motores mais potentes. Além do conforto proporcionado aos passageiros, os pilotos também contam com um nível sem precedentes de controle e conforto. Podendo ligar Porto Alegre a Roma, sem escalas, transportando oito passageiros e quatro tripulantes, cobindo um total de até 6 mil milhas, 11.112 quilômetros. Comercializado no Brasil pela líder aviação, o modelo foi exposto na LAB-AC em 2015. Resultado de um investimento de cerca de 90 milhões de dólares americanos entre a aquisição e estruturação da operação, a empresa é a primeira do país a operar com esta aeronave no sistema de propriedade compartilhada. No final de 1995, a certificação de tipo foi prevista para março de 1998. No final de 1995, a certificação de tipo foi prevista para março de 1998. Se você gostou de nosso pequeno vídeo documentário sobre o global, se inscreva no canal do avião.